A casa é essa, viu? A casa é essa. Nenhum sonho, manda eu botar essa cruz lá bem encostadinha no canto que tem lá na parede. E apareceu aí, mas aqui eu tô armada já hoje. Viu? Vamos. Tô armada já. Tô no meio da festa dela. Entra na frente. Vai você. Entra, gente. Não, vai botar tudo. Oxi, tu tá com medo, velho. Tijoninho, cê doi. Tô nada. Tu tá com medo, não? Tô nada. Pra que essas pedras? Hã? Pra que essas bandas de tijona? Pra me proteger. Oxi. Você te protegeu de quê? De nada. Eu não vou ver nada aqui. Tijolo, solte o tijolo e entra na frente. Vem dizer com você, vai. Viu? Vamos botar a cruz, gente. Bora. 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 Oxi, rapaz. O caba corajoso igual eu, gente. E o de um dos outros? Você disse que era que... Vicente. Ah, pois é. Seu Vicente. Diz que tem que chamar três vezes o nome dele. Mas de enterrar a cruz. De bater a cruz no chão. Será que Vicente era grande? Não, rapaz. Vicente era um caba novo. Era um caba meio novo, assim, sabe? Mago. Mago. Ou entra um pedrado desse na peça assim, hein? Oxi, rapaz. Pera que pedrada, rapaz. Oxi, nada, rapaz. Eu vou bater com a pedra aqui na cruz. Assim, ó. Oi. Oi, Gê. Tomara que fiz isso aí que não venha meter essa barba pro meu lado, não. Não, rapaz. Eu sei que eu tô hoje, que eu tô com uma coisa diferente. Ó, solte essa pedra. Solte essas pedras, gente. Ou não. Solte, ó. Eu sou. Oi. Oi, Gê. Gê. Agora que ele é por ali. Gê. É no Monte Té. Gê. Gê, bora. No Monte Té. Quem? Agora eu não tava dizendo. Faz o que, senão eu vou dar isso aqui na sua peça. Se não for você deixar. Bora, Gê, ali na frente. Deixa de ser mole, rapaz. A ser mole, o homem. E mora. Só no debate. É só enfiar a cruz no canto. Que mataram o homem. Onde é que tu se esquece, miserável? Onde é que eu vou botar a cruz? Que nós já rodei esse terreno todo. E não sabemos onde é que bota. Por Nossa Senhora. Bota essa cruz, bicho mole da goça. Onde é? O homem não disse a tu? Tu não conversas com o homem? Ele não disse onde era que era pra botar? Tu não esquecesse, foi, bota. Ó, hippie grã. Vou dar mais pra... Tornei. Vou dar mais pra... No pé do vidro, essa pedaço de pedra. Pra tu criar vergonha e pra cháter suas coisas. Como é que tu conversas com o homem? O homem te diz tudo direitinho. E tu vem e não sabe dar um beco. Não morrer, eu vou botar aqui. Eu não tô lembrando mais, não. Ô, minha nossa. Será que eu não disse uma coisa dessas? Vamos procurar, homem. Vamos para... Para frente, vai. Vem. Eu vou dar mais pra tornei as canelas pra tu deixar de ser medroso. O picho medroso da goça. Pô, cruz braba da goça. Vem que bora. Vem, é por aqui. Chega. Acho que deve ser por ali. Vem. Vem. Vem que não gosta de morrer nesses cantos assim, não. O povo gosta de morrer nos pés de paredes. Vai. Cava o buraco, menino. Como é que tu vai botar isso? Eita, gente. Vai. Vai. Tá aqui, menino. Tá quase desmanchando a cruz já. Vai. Vai. Ota cruz, desenqueta da goça. Bota. Eu vou bater não. Não, como é que eu vou bater que tu... Bate. Se tu não... Se tu não... Se tu não bater... Se tu não bater... Bate. Segura a cruz, condenado, não acontece. É que a cruz é braba. Bate. Vai, menino. Vai, menino. Não, menino. O teste tá no pé do vidro. Então quem vai bater é eu. Ô, bicha mole. Nossa, essa cruz é braba. Gente, tu conhece. O que faz? Bate. Bicha mole. Tu já tá batalhado. Meu corpo está aí. Uh. 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 Uh.